Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai Satisfação geek, vamo que vamo então Tipo assim Eu passo improvisado ou seu idiota Enquanto rima você não bota Você não curte essa bota Sua camisa é amarrada Combina com você que hoje se amarra na derrota O cante na vitória vem desenvolvendo Cê tá ligado, que rime eu vou fazendo Porque eu sempre faço improvisado Cê fica no quase E na primeira fase cê ganhou roubado Moro? Aí já era Vou fazer um verso que é prevalecido Seu freestyle aqui não impera Então agora você só ganhou do mano porque ele não era conhecido Mas demorou Agora se o cante desculpa Porque aqui é batalha de peso Eu quero ver qual vai ser sua desculpa Se o rap é um videogame eu domino esse jogo Ele fala bota porque na batalha eu vim pra botar fogo Essa aqui é a parada cê sabe que é esminófio Já que é bota fogo Vou na minha mão vira sinófio Só pra quem entende que eu sou camisa 10 Porque hoje na batalha você para nos pés Sabe por que que esse cara tá perdido? O mal do samosinho é querer ganhar porque é mais conhecido Aê! Não é com fama que se ganha É com rima preparada por isso cê apanha Cê sabe né mano que eu chego a matar esse cara Que é uma boa ouve Ele sumiu dois meses depois dessa vai sumir de novo Vamos lá vamos lá Desculpa Barulho para as rimas do cante De v 인�idad Recomece Pio Maravilha Passado assim Eu quero ver stuff pra cima Com a mão pra cima Vamos lá Vamos lá família Você tá com a mão pra cima você não tá também Vamos lá Wow 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 Falou que eu tô amarrado, tudo suave Até porque nessa fita eu vou explicar uma fita pra você No caso eu tô amarrado com a linha de costura Cada verso que eu escrevo é pequenininha tendo um E É só pra quem entende que esses versos é bem mais raro Porque quando eu faço freestyle eu tô pique Camaro Outra fita escrita sem caô Eu e a Vitória tá amarrado no pique Akaito É linda japonesa se passei não compreende Mas sabe nessa fita, meu mano, que cê entende Um verso engraçado, na moral, é japonês Isso cê sabe bem, pessoal, pelo órgão genital Eu nem vou sonar se quiser, meu mano Cê sabe nessa fita que eu já chego matando Aê, que verso zoado Me mandou a que você treme Falar de jogo logo contra o Kante, o dono do Rap Game Seu verso eu vou resolver, Kante entrou no game Rap Game over, aê Presta atenção, como que faz? Cê tá ligado, meu mano? Que mando na hora, provando que eu sou sagaz Você fala da minha fama, na cove eu vou te jogar Falar da minha fama, seu sonho é estar no meu lugar Então cê não me tira, só que desde o início foi uma barra Chegou agora e quer meter a marra? Aí pode parar Porque você dá bala e eu pela Cante a pele e te manda pro porta-mala Aê, pegue uma improvisada Eu nem tô treinando, mas vou te dar uma esculachada Até porque você fala nada com nada Quer batalhar comigo, mas isso é marmelada Até porque seu verso é horrível Venho pra Botafogo, eu queimo seu filme Eu sou Vin Diesel Vai que vai Sorta nós Não, cê quer o quê? Vai, porra Não, dê no botão, é far Cê quer far? É terceiro round Kante MC começa Então vai, rebate em volta Sorta nós, DJ Eu quero ver geral pra cima do clima Hey, hey Quer mandar pederastia Por que não tem capacidade Pra ganhar 17 aldeia Só precisei fazer rap de verdade, moro E agora eu vou te falar Você tá otário, conversa precário Seu vocabulário pra ganhar Você rouba no hipopar Sabe o que que é engraçado Eu passar até o fim Ele é o campeão de 17 aldeia E até hoje não ganhou de mim Isso que é mais engraçado Mas cê sabe que esse cara boy Ele falou de diesel É gasolina Esse cara aqui é só um etanoia Eta nois Tu rap não sou pião Nunca ganhei Relaxa, ganho hoje E te sinto no free Do campeão Mano Tá ligado, Drew? Vou falar pra tu Como que de você eu não ganhei Se eu fui campeão de você No Grajaú Legal, mas perdeu o flow Sabe na minha mano Que chegou na fita Fazendo freestyle Ele nasce e ataca Ele fala que vai ser o campeão Pode tirar o campo Fica copião Peça do xadrez A peça mais fraca Tudo bem, meu mano Meu verso é bacana Porque eu levo hoje vitória Pra minha dama Já era, meu mano Você tá ligado que eu tô eleito Perco o flow Só que eu nunca perco meu respeito Tá ligado? Cê não vai além Eu levo a vitória pra minha rainha Ela é pai e mãe Tá ligado? Então que ela é o meu rei também Sabe que cê entende na minha mano Sabe que cê quer falar de dama? Você é o cavalo Batalha da Torre Porque eu vim da Bahia Só que eu tá de novo Você já mandou Mano O cantinho te zoa Se sua mãe é rainha Porque paga de povo O corte na rua Aê Cê tá ligado? Essa é que é a parada Eu vim da Batalha da Torre Já mandou essa rima Três vezes semana passada Irmão Cê viu a batalha errada Mas cê sabe né mano Que eu chego matando esse cara E cubro de paulada Essa rima você já mandou Nossa como mano é engraçado Fala pra mim Que que é pior Já tem manda da rima Ou cê é um pau mandado Palmas nessa batalha Isso é uma obra de arte Um estudo científico Da mente humana Com a percepção Em milésimos de segundos A resposta Tá ligado? Cê é louco tio Isso é freestyle Porra Vamos lá Barulho para as rimas Do canta Kiki 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 Pra confirmar Mãos para o Kiki Mãos para o Kiki Quem gostou das rimas do Kiki Mãos para o Kiki Quem gostou das rimas do Kiki Deu o Kiki Deu o Kiki Família É isso aí Palmas para o Kiki também Moleque doido É isso aí